Você sabe explicar por que nascem pessoas com defeitos físicos? Isso é cárnico? Sim, geralmente quando existe uma deficiência física no nascimento, tem a ver com a genética, tem a ver com alguma situação da gestação, a própria mãe ou fez algo que veio a causar essa anomalia, ou realmente havia ali uma programação genética naquela encarnação para que aquele ser que está reencarnando ali trouxesse essa deficiência, entre aspas. Na verdade é uma condição que ele mesmo programou para a evolução dele. Quando a gente fala que algo é cárnico, não é que isso está relacionado a um castigo, a uma punição, a algo que a pessoa fez de errado. Não, às vezes nós escolhemos vir numa encarnação para passar por um aprendizado, para ter uma experiência emocional dentro de um certo contexto, inclusive numa condição física, com doenças ou dificuldades, justamente para a gente transcender uma limitação que nós tínhamos, para justamente acelerar a nossa evolução. E depois as coisas se encaminham, mas isso não impede que o ser evolua, está evoluindo. Então, vamos esquecer essa questão de karma, ah, estou aqui para pagar um débito. Não, ninguém está aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para aprender sobre a terceira dimensão, sobre as condições de estarmos aqui e levar as emoções para um patamar superior. Então, todas as experiências que nós vivemos, com certeza, são consequências das nossas ações. Nada que nós carregamos ou vivenciamos, ou que acontece conosco, nada nos isenta da responsabilidade. Nós, em algum momento, plasmamos essa condição, esse contexto, essa situação que nos apresenta. Então, sim, mas isso não é uma punição. Isso é uma consequência de algo do passado, que está, na verdade, sendo resgatado e concluída para que a gente possa avançar cada vez mais na nossa evolução. Às vezes é difícil mesmo entender como as leis universais atuam, como que as coisas acontecem para nós, por que nós passamos por situações ou estamos em condições tão difíceis, né? Por que a humanidade precisa passar por coisas tão cruéis, muitas vezes, tanto sofrimento? O que a humanidade fez para merecer isso, né? Então, existe uma razão. Será que nós somos culpados? Nós temos culpa no cartório de alguma coisa para passar por tanta coisa? Ou isso faz parte de uma evolução muito maior que nós não compreendamos ainda, mas não temos a visão, né, além do alcance para entender o que está regendo tudo isso? Com certeza, nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, temos que entender o propósito da vida. Quando nós nos direcionamos como co-criadores da nossa realidade, a partir de agora a gente muda a nossa vida. O que aconteceu no passado já foi. E as consequências do passado estão aqui conosco hoje. E podem ainda, a vida, ser como efeitos que estejam chegando para a nossa vida. Mas nós podemos mudar qualquer destino, nós podemos mudar qualquer consequência do passado com novas ações hoje. Realizando ações direcionadas para o real propósito da vida e para os princípios positivos de bem que nós temos na nossa consciência. Lembra de tudo que eu falei aqui. Sempre se colocar no lugar do outro. Sempre buscar entender as consequências das consequências das nossas ações, principalmente com relação aos seres à nossa volta, independente dos reinos, né? Porque sim, com certeza, nós vamos colher o que nós estamos plantando. Mas não importa mais o passado. É a partir de agora que importa. Vamos olhar para frente. E vamos agradecer por tudo que nós temos. Porque esta é a oportunidade evolutiva que nós temos para avançar. Não existe outra. A não ser a condição que nós estamos agora. E só depende de nós mudar todo esse contexto de vida. E mais ninguém. A não ser a condição que nós temos para avançar. A não ser a condição que nós temos para avançar. Obrigado.